Olá pessoal, essa aqui é a nova área que eu e meu marido estamos limpando. Ele está consertando a escadaria, retirando os pedaços de madeira que já estavam bem estragados e colocando pedaços novos. E essa área aqui só tinha mato, agora ele está limpando tudo e eu estou ajudando ele a fazer esse murinho de pedras aqui, para ficar bonitinho. Tem um monte dessas corredeiras que ele tem que cortar e vocês podem ver, a gente mora em cima de um pedregulho, então é tudo pedra. Conforme a gente vai cortando, as pedras vão aparecendo, a gente vai colocando algumas das pedras aqui para fazer o murinho. Então, vai ser uma área bem grande, ele ainda vai ficar com um pedaço, tipo um triângulo ali, vai ficar para ele colocar as ervas daninhas e pedaços de madeira. Esse vai ser um composto ao ar livre, bem grande, que vai fazer um triângulo aqui. E aí a gente vai, para não ficar feio, a gente vai colocar uma paredinha, que daí quando eu faço os vídeos não aparece o triângulo, vai ficar só uma parede e aí eu vou colocar uns verdes assim na frente da paredinha, para não ficar feio. E aqui eu vou colocar árvores, cor da minha mão. Aqui eu vou colocar algumas árvores frutíferas, duas ou três. Não dá para colocar muitas, porque realmente é tudo pedra. Então, ali é o nosso composto antigo. Olha o tanto a camada enorme de terra boa que tem ali. Só que vocês podem ver que não dá para a gente ficar tirando muito, porque está servindo também junto com as pedras de suporte para a escadaria inteira. Então, ele já retirou o que dava para retirar e puxou essa terra para cá. Uma terra que estava compostando já fazia mais de dez anos. Você tem ideia da maravilha de terra que é isso. E então, ele está puxando o que dá para cá, para ficar um pouquinho mais plano. Ainda tem bastante trabalho, porque está de caída. Então, ainda vai aplanar mais. Vou colocar uma das minhas árvores ali. Não pode ser muito para lá, por causa do triângulo, que tem que ficar para o composto novo. Então, uma ali, outra aqui. Só vai dar para duas, porque aqui já tem muita pedra. Então, é isso. Aqui é quando a gente queima as ervas daninhas para fazer mais composto. Esse carvão faz mais composto. Essa escadaria ainda tem que arrumar várias outras partes, porque está velha. Então, conforme a gente vai ficando velha, a gente vai trocando as partes, em vez de trocar toda a escadaria, que sairia uma fortuna. E aqui, para quem não sabe, é o Rio Colúmbia. Ali é outra área que a gente está arrumando. E essa área aqui, nos últimos dois anos, a gente arrumou também. Era só mato. Aí, a gente teve mais tempo durante o Covid-19. E daí, a gente arrumou essa árvore, retirou o mato, aplanou, colocou os pedacinhos de madeira para não criar ervas daninhas. E eu construí a minha, como é que fala? A minha estufa. E dentro da estufa, eu tenho várias árvores frutíferas. Só que alguma, eu estou com árvore frutífera demais dentro da estufa, que não vai ficar legal quando elas começarem a crescer demais. Por isso que eu tenho que fazer essa transferência para aquela área, o mais rápido possível, antes delas criarem raízes profundas. Que eu não quero estragar as árvores. Então, é isso. Esse é o update de hoje por aqui.